Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje no De Papo Comigo vamos receber João, vocalista da banda Forró Perfeito João que fez história aí no forró com várias músicas de sucesso, entre elas a música Samara João, primeiramente gostaria de te agradecer por aceitar falar aqui com o nosso canal E falar que é uma satisfação muito grande, mas enfim Primeiramente nós gostaríamos de saber como foi a sua infância em si, sua idade, de onde você é E se você de certa forma passou alguma dificuldade, fala um pouco aí da sua infância para a gente Porque todo mundo quer saber Fala Hermes, tudo bem? Prazer imenso estar participando aqui, eu que agradeço Estou muito feliz de estar participando com você, eu que te acompanho, estou sempre acompanhando aqui seus vídeos Então é um prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho da minha história com vocês Então Hermes, eu nasci na roça, nasci numa roça chamado Araçá, município de São Francisco, Minas Gerais Uma terra boa lá no norte de Minas A infância não foi nada fácil, foi muito sofrida A gente trabalhava com tudo, se pensasse de roça Tudo de roça eu já fiz um pouco E sempre tive esse sonho de cantar Desde menino eu fazia aquelas baterias de madeiras As guitarras de madeira Sempre foi meu sonho Na escola mesmo era batendo direto na mesa E meu sonho era tocar numa banda Que seja qualquer instrumento, percussão, qualquer instrumento, até ser hold Esse era meu sonho, sempre foi viver de música Então eu nasci, cresci na roça Essa roça me deu a educação que eu tenho hoje Porque a educação da roça você nunca esquece, né? É bem sofrido E hoje, graças a Deus, eu vim para Brasília Acho que em 2000 e... Acho que em 2001, ano 2000 que eu vim para Brasília Eu fiquei até meus 18 anos na roça Estudei lá, me formei o segundo grau lá em São Francisco Essa cidade é uma cidade bem bacana no norte de Minas E vale a pena conhecer Nós passamos muita dificuldade sim, Hermes Isso não é fácil a vida de roça, né? A gente é uma família grande, nós somos sete irmãos E meus irmãos iam ficando de maior Iam viajando, iam tentando trabalhar fora Porque nunca foi fácil Fome a gente nunca passou porque a gente sempre se virou, né, cara? A gente ia fazer... caçava, fazia qualquer coisa E como a gente plantava de tudo um pouquinho também Dava para viver tranquilo Não fácil, né? Não tinha luxo Era uma coisa muito sofrida, mas... Fome a gente nunca passou, mas não foi nada fácil A roça, quem cresceu na roça sabe que não é uma vida fácil É bem complicado, mas é um prazer, cara Quando eu tenho minha folga, é onde eu prefiro ir, é roça Eu amo mato, eu amo natureza É onde eu gosto de ir nas minhas folgas João, outra coisa muito importante que todo mundo, assim, tem uma grande dúvida É se você passou por alguma banda antes mesmo do Forró Perfeito Fala um pouco aí como foi que você começou nesse meio artístico Eu nunca cantei em outra banda a não ser Forró Perfeito Forró Perfeito, a gente montou o Forró Perfeito em 2003 Aqui em Brasília Inclusive a gente faz agora 18 anos nesse mês de maio agora 18 anos de Forró Perfeito Sempre montei a minha banda Não foi fácil no início, não tinha verba, não tinha recurso E era eu, um tecladista, eu tocava azabumba e cantava Era só eu, um tecladista, eu tocava azabumba e cantava Não tinha nem instrumento, não tinha guitarrista, não tinha nada Era bem simples E assim, João, outra coisa super importante também É sua irmã Samara, uma das peças mais importantes na banda Forró Perfeito Ela que também fez história e hoje não se encontra mais na banda Mas esse papo nós vamos deixar mais pra frente Mas fala um pouco aí como foi essa entrada dela para a banda Já que nós sabemos que no início ela não estava no grupo A Samara entrou na banda, ela veio passar férias em Brasília A gente já estava aqui, eu e meu irmão, a Daílsa, minha irmã Edilene Já estava aqui em Brasília, ela veio passar férias Veio com a nossa mãe, nossa mãe ainda era viva E ela veio passar férias Nessas férias dela, essa cantora viajou com o namorado, nos deixou na mão E a gente tinha um show que a gente achava que era um pouco importante Numa cidade aqui vizinha, que se chama São Sebastião Esse show teria os empresários que estariam lá assistindo A gente queria mostrar nosso trabalho Para encher o palco, que era só eu, um tecladista Eu tocava azabumba e cantava, um tecladista só Não tinha ninguém, eu botei a Samara Convidei ela, a Samara E tinha uma menina que eu ficava na época Coloquei ela de back vocal Sabendo o que era back Nós ensaiamos uma música só para ela fazer o back Cara, foi tão engraçado assim Aquilo que a gente ensaiou que era só para Na época daquela música Chama a Patricinha, vai lançar Patricinha Ela só tinha que fazer esse Patricinha, não fazer errado Meio fora do teto, meio todo desafinado Era só essa música que eu tinha ensaiado Só para encher o palco mesmo Esse show foi no domingo Na segunda-feira, quando a gente chegou em casa Eu conversei com ela Eu senti ontem que Como a gente não tem verba, não tem dinheiro para pagar a cantora É você que vai continuar comigo E ela no início não queria Porque a gente tinha que faltar um ano para formar o segundo grau Falei, a gente transfere você aqui para Brasília Você termina aqui seu segundo grau Vamos ver o que dá Cara, por incrível que pareça E a Samara começou com a gente Os primeiros shows ruins Que ela era muito tímida Tímida mesmo Tinha que ficar empurrando ela para frente Que ela tinha muita vergonha de cantar E não era também o que ela queria para ela naquele momento E graças a Deus Ela foi pegando a mão, cara Quem acompanha a gente desde o início Desde lá de 2003 Não tem ideia Como a Samara evoluiu Até no primeiro CD, assim Eu já percebi assim No primeiro CD, lá em 2003 Que a gente ainda era totalmente inexperiente O produtor meio na época ainda falava assim Essa menina vai evoluir muito Aí eu achava, ela tem estrela Eu acreditei muito na Samara, assim No trabalho dela Então a Samara entrou meio que para suprir Sei lá, para encher palco E graças a Deus ela pegou a mão E foi, e hoje é esse sucesso que ela é E assim João Uma coisa que todo mundo tem curiosidade Todo mundo quando começa uma banda É a questão do dinheiro Afinal todo mundo canta pelo amor Mas também se não tiver o dinheiro Fica muito difícil E assim, qual foi assim O primeiro cachê Que você lembra que a banda Forró Perfeito ganhou Qual foi assim o maior cachê Fala um pouco aí para a gente Porque todo mundo tem curiosidade De saber Inclusive eu vou até fazer um corte Sobre essa pergunta aqui Então, o primeiro cachê alto Que a gente ganhou é A nossa música Samara Ela começou a fazer sucesso em 2010 Você vê, a gente começou em 2013 Ela ganhou muito A gente já estava pensando de existir Esse CD da Samara A gente Foi o último CD que eu ia lançar Assim Eu já estava muito desgostoso Não estava ganhando Só levava prejuízo Eu pegava meu salário Torrava tudo na banda Que era um sonho doido Meu irmão também Estava na mesma situação A gente ia desistir Aí eu tinha um repertório pronto Para um novo CD E eu mostrei para os meninos aqui Na época o Baiano Que trabalhava comigo O Paulinho Que era o tecladista Da época Eu mostrei para eles As músicas novas Que a gente iria lançar Eu mostrei Samara Serra do Pegador Cansada de Orkut As principais músicas nossas Assim Por incrível que pareça Eles falaram Cara Esse é o melhor CD Esse é o melhor CD Que você vai lançar Vamos lançar Só esse último Se não der certo A gente para E eu Cara Fui para o estúdio Eu fui para o estúdio Eu mudei do estúdio Fui para o estúdio DJ Ander Com um cara na época Que me ajudou muito Eu não tinha como pagar bem o estúdio Ele fez um preço bem acessível Aí juntou com o Elginho lá Que me ajudou Dar uma programada A gente gravou o CD da Samara A gente gravando A gente já sentiu diferente Que eles riam muito O repertório E ficava assim Encantado E eu tinha notícia Que a gente saindo do estúdio Eles ficavam mostrando as músicas Para quem chegava no estúdio Olha isso aqui Olha que coisa bacana Olha que coisa diferente A gente começou a sentir Que poderia dar certo A gente começou ali Na Bahia Na região de Barreiras Começou a fazer um sucesso ali Bem Engateando mesmo E dali começou a expandir Chegou no Piauí Foi com o Maranhão Faixa e a região do Nordeste Alguns abraçou primeiro Assim Já começou a fazer uns shows Aqui em Brasília Alguns no Goiás Shows pequenos Não eram shows grandes não Até que surgiu O nosso maior Acho que a nossa maior Bilheteria Assim Que foi uma surpresa grande A gente já estava Com a Samara tocando E O CD nosso Tudo bem Tocando bem Foi quando a gente Começou a entender Que a gente estava no caminho certo A gente foi fazer um show Lá no interior de Maranhão Se chama Criolizão Isso eu nunca vou esquecer Criolizão O nome do interior Foi fazer um festejo Lá cara E o som era pequeno O som do amigo meu Lá chama a Paula em cima Um pé de quatro Eu acho A gente esperava lá Sei lá 500, 600 pagantes Assim Achando Na melhor expectativa possível Esse show Cara Ele passou Ele deu na época 49.300 reais De bilheteria Você não tem ideia Aí o som era pequeno Nossa estrutura Muito pequena A gente tinha só os movies Lá no palco E bem Bem simples E nos surpreendeu demais Ali que a gente começou A cair a ficha Cara A gente está conseguindo Um nomezinho Graças a Deus Forró Perfeito Está conseguindo Começar a andar Eu acho que assim Foi Eu nem diria O maior cachê A maior bilheteria Mas foi ali Que chamou a atenção Porque uma banda Que está engatinhando Começando a se destacar Você vai lá Fazer uma bilheteria De 49.300 O Maurício fala O Maurício lá Que é o nosso empresário Marião Fala que foi a maior Bilheteria dele De bandas Que ele iniciou Assim Que surpreendeu demais Foi uma coisa incrível A fila dobrava E dava pra dar mais Porque o O contratante lá Era um senhor Bem rigoroso A gente queria aumentar O valor de ingresso O ingresso 20 contas A gente queria aumentar Pra 25 Cara Uma fila Que dava Da volta No campo de futebol Que era na frente Da carreira de jogo O senhor não aceitou Não Meu público Vai pagar 20 reais É 20 reais Mas ainda Acho que ainda Foi a maior bilheteria Foi quando a gente Entendeu Que a nossa música Estava tocando Que a gente Estava começando A se destacar Que foi o primeiro Estado que abraçou a gente De braços abertos De cheio mesmo Foi o Maranhão Começou na Bahia Um trabalho bem legal E o Maranhão A gente já chegou Bem em destaque Já chegou As pessoas tirando foto Indo pra camarim Que era uma coisa Que era muito tímida Ainda naquela época E assim João Eu sei que Eu já sei o ano certo Em que a banda Estourou Com várias músicas Mas tem várias pessoas Que passaram a conhecer A banda forró perfeito Depois da música Samara Menina Pavorou Entre outras músicas Mas em que ano Assim ao certo A banda forró perfeito Chegou mesmo No mercado E quais músicas Foram Que fizeram A banda estourar A banda estourou Mesmo Foi com a Samara A gente teve muita dificuldade Com essa música Porque toda a banda gravou A música em 2010 Que a gente lançou Então assim Você ia pro Piauí Tinha uma banda estourada Lá com a música E falava que a música Era deles Você ia pro Goiás Tinha uma banda estourada Com a música no Goiás E falava que a música Era deles A Samara Pra essa música Samara Ela tirou muita gente Do sufoco Ela ajudou muitas bandas No Nordeste Lá pra cima Lá pela região Do Ceará Tem bandas lá Que até hoje tocam E o pessoal acha Que a música É deles Então a Samara Ela foi tão forte A música Samara Ela foi tão forte Que ela ultrapassou A banda ficou O forró perfeito Ficou E a música foi Como a gente Não tinha verba Pra investir Era pouco dinheiro De mais A gente tava Começando a engatinhar Começando a ganhar um dinheirinho E a banda Que tinha verba Que tinha dinheiro Investia na música E meio que ficava Sendo dono da música Ia trabalhar Fazer show Até a gente chegar Pra mostrar Que era a gente Que eu fiz essa música Sozinho Não tem parceria com ela Mas até eu mostrar Que essa música Era minha Alguns estados Dão muito trabalho A gente já Quando chegava A música já tava Um pouco saturada Todas as bandas Tocando E tocando Então foi bem difícil Mas a música Que mudou Nossa vida Que a gente Vai levar Levar no coração Sempre Gratidão a Deus Por ter me dado Esse presente De ter feito Essa música É a música Samara Sem dúvida Nenhuma Tem um belo dia Que a gente Tinha um show Inclusive em São Sebastião Ela falou Que não iria Pra esse show Que iria viajar Com o namorado E a gente tinha Um pessoal importante Que tava Esperando a gente Nesse show Foi quando eu convidei A Samara Samara minha irmã Falou Vocês vão preencher o palco Eu ficava com a menina Na época Essa menina Bem bacana Aí eu levei Essa menina Que eu ficava E a Samara Pra fazer back Mas elas nem sabiam Fazer back não Pra encher o palco A nossa equipe Era bem reduzida Aí foi Em 2003 Que a gente fez Todo esse barulho E mais no final Do ano de 2003 A gente já gravou O nosso primeiro CD Que é o volume Que a Samara Já canta Nesse CD Eu acho que é um CD Que nossa senhora É o CD Bem daquele jeito Sabe A gente não tinha experiência Não sabia nada ainda Mas ainda tem Tem as músicas no YouTube Que o pessoal coloca E a gente não tira não É a nossa história E a outra coisa É que toda banda Quando começa Nesse meio artístico Passa um pouco De dificuldade E a banda Forró Perfeito Foi tudo tranquilo Ou vocês também Passaram algum perrengue A nossa dificuldade No início Hermes Acho que é toda dificuldade De todas as bandas Sabe Falta de verba A gente era muito Vem de família Muito humilde Não tinha verba Para investir Então assim A gente fazia um show E eu pegava na verdade Meu salário Para comprar um instrumento O meu irmão Que é meu sócio Que é o Adairso também Para você ter ideia O primeiro teclado nosso A gente foi no show Do Arriba Saia Que é uma banda Que na época Era muito estourada Aqui Acho que quase o Brasil inteiro E viu um tecladão Cara A gente tem que comprar Um teclado desse É um teclado desse Que vai fazer sucesso Eu tinha um carrinho Que era um Ford De ficar na época E meu irmão Tinha um Palio Nós vendemos Esses dois carros Para andar de ônibus Ficar de pé Para comprar um teclado Nós compramos Um VA76 Da Rolland Que a gente achou Que era um tecladão Que ia fazer sucesso Não era Se você tiver uma Ferrari Não souber dirigir Não vai adiantar nada O teclado Na programação Não era das melhores Hoje um teclado Da Yamaha Que não é nem um texto É bem mais barato Faz muito mais Mil vezes melhor Porque a gente tinha Uma Ferrari na mão E não sabia dirigir Essa foi assim Então nosso início A gente não tinha experiência A gente ia pelo Ah nós vamos buscar O que é melhor Então vendia tudo Que tinha Torrava o salário todo Investindo na banda Porque nosso sonho Era maior Do que a nossa vaidade João Outra coisa Que chamou bastante atenção Nas redes sociais Recentemente Eu até trouxe um vídeo Aqui no canal Falando sobre esse assunto Foi um assunto Que repercutiu bastante Em questão da música Samara Eu gostaria que você falasse Um pouco da sua relação Com Marquinhos Da banda Cintura de Mola E se a música Samara Foi uma música Assim que lhe trouxe Bastante renda Ou foi uma música Que em si você não ganhou nada Ou você ficou milionário Em si Fala um pouco aí pra gente Então Eu até me envolvi Em uma polêmica aí Você até postou No seu canal Eu acompanhei Essa música é a seguinte Ela Eu nunca recebi Direito digital É importante Deixar claro Digital Nunca recebi Nada Nenhum centavo dela Eu recebi Direito autorais Direito autorais Que pagam associação Não tem nada a ver Com direitos digitais Tava na gravadora Na época A gravadora Fala também Que não Ganhou nada Com essa música Eu também não ganhei Não sei pra onde O que aconteceu A gravadora Jura de pé junto Não sabe o que foi feito E eu prefiro também Nem Já passou E a respeito Dessa polêmica Que eu fui Que na verdade Eu me coloquei nela Foi o seguinte Amos A gente Agora Nessa questão Da pandemia Com as dificuldades A gente ainda tem funcionário A gente paga A gente não demitiu todos A gente tem uma equipe ainda Que depende Eu tenho músculo aqui Que tem filho especial Eu tenho músculo aqui Que se a gente não Arcar um salário Eles vão passar nessa cidade A gente achou o seguinte Cara Vamos dar uma organizada Agora Vamos ver quem gravou Vamos oferecer Um preço baixo Para essas bandas Para a gente dar liberação Para a gente conseguir Pagar os nossos custos Que era música e tal Para a nossa surpresa É Assim Que foi uma coisa Que foi uma surpresa grande Só dois artistas Que regularizaram Que foi Alemão do Forró Lá do Espírito Santo E Gleis Gavião Lá do Ceará Eles pagaram a liberação Direitinho Que foram os dois únicos Agora aqueles Que mais ganhar dinheiro Com a música Que mais falaram Que a música era deles Zé Não quiseram De acordo com o falado Nós fizemos Essa questão da polêmica Eu conversei com o menino Do escritório O André O André sabia Eu conversei aqui No dia anterior O André A gente não quer confusão E não quer dar strike No canal de ninguém A gente só quer Que tire a nossa música Ou apaga a liberação Os caras Dez anos trabalhando Na música Dez anos é muita coisa Trabalhar uma música Dez anos Mas eu falava Não Então vamos tirar Então Tranquilo Aí ele me ligou O Marquinhos me ligou Isso a noite Depois que eu tinha conversado Com o André Super educado Falei assim João Não Eu sou grato Eu sou seu fã Eu sou seu fã Eu sou muito grato Você me ajudou muito Com essa música Essa música Que somou muito Na minha carreira Vou tirar Não quero problema E vou tirar a música Do ar Fica tranquilo E tamo junto E beleza Foi resolvido Nós conversamos Isso no sábado Tudo acertado Beleza No domingo Eu cheguei aqui em casa Tinha um áudio dele De quatro minutos E nesse áudio Ele falava que não Que tava no escritório grande Que poderia me ajudar Que não ia tirar a música E aquilo que ele fez Foi me ajudar Que o sucesso dele Ele que fez o sucesso Da música E eu Com a cabeça quente Que eu me arrependo Só de ter mandado Aquele áudio Agora assim As decisões Que eu tomei De correr atrás Do que é meu Eu não me arrependo Porque assim Dez anos Cara Você levando pancada E quando você precisa Dos caras Pra organizar A situação Os caras Tão pulado pra fora Aí isso Eu não me arrependo Só que o áudio assim Se fosse hoje Eu não mandaria aquele áudio Eu teria Sei lá Dormido Desfiado a cabeça E ligaria pra ele No outro dia Só que eu fiquei muito bravo Porque a gente já tinha resolvido Da situação Era só tirar Mandei aquele áudio Aquele áudio viralizou Inclusive chegou até você Outras pessoas postaram As me acusam Tem de ter Eu vazado o áudio Jamais eu faria isso Se eu fosse vazar Eu ia vazar o dedo Não eu Eu não ia vazar Meu próprio áudio Não sei de onde sair Ele fala também Que não saiu de lá E foi a situação assim Cara Que pra mim Tá tudo resolvido Não tem nada contra ele Eu tava buscando Um direito que é meu A busca é minha Nunca recebi Um centavo dele De dez anos Que ele trabalhou a música Um dia das outras bandas Que a gente tirou o vídeo Nunca recebi um centavo Eles nunca nem me procuraram Pra pedir liberação Pra conversar comigo Nunca trocaram ideia A primeira vez que eu falei com ele Foi nessa situação aí Que eu estourei Nunca tinha falado com ele E os outros Pelo menos tiraram a música Não me deram o trabalho Foi lá Tirou Outros Que recusaram a tirar A gente também tirou Que a gente já Já tinha tomado essa decisão A gente junta com a nossa equipe Aqui Tomamos a decisão Quem não 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 pagar a liberação A gente vai tirar Sim Até porque Como eu te falei A gente precisava Dessa liberação Precisava da velha Da liberação Pra acertar com o funcionário A gente ainda tem funcionário Eu não mandei ninguém embora ainda Na verdade saiu aqui Só as dançarinas Que saiu antes Saiu até pela situação Que a gente ia com elas Pro palco E as pessoas Estavam criticando A respeito de aglomeração E mais os músicos A técnica E está todo mundo contratado A gente fez um acordo Todos recebem ainda E graças a Deus A gente está conseguindo Pagar esse pessoal Com isso, cara Com o que entra Digital Com o que entra De meu direito à autoragem O que entra aqui, cara Na empresa A gente paga De vir com os meninos Não fica só pra mim Então essa foi a situação Lá com o Marquinhos Não tem nada contra ele Desejo todo sucesso No mundo pra ele Agora sim Eu fui buscar direito Do que é meu E aqui Eles não tem Liberação Minha Pra tocar A música Nunca teve A minha antiga gravadora Também jura De pé junto Que não tem Que eles apresentam Uma liberação Que não tem O desafio é eles apresentarem Se apresentarem Eu vou pra cima Da minha editora Por que eles liberaram Porque não tem liberação Eles tem mostrado Uma capa De um CD No seu canal Até me tirou De mentiroso Eu fiquei muito triste Com aquilo ali Falei Caramba É complicado Mas você pode botar O nome de um CD De qualquer compositor E você não tem Liberação Em São Paulo Chega Isso aí As gravadoras fazem Na tora Quem é de São Paulo Ou quem não é A gente já sabe Que é assim Mas eu não tenho Nada mais contra ele Um desejo sucesso Pra ele Que Deus abençoe A vida dele Tomara que eu Não perca a cabeça Novamente Não me envolver Em polêmica Em toda a minha carreira Eu nunca tinha me envolvido Em polêmica Essa foi a primeira Que Deus me proteja Desse mal De perder a cabeça Assim Que é muito raro Muita gente fica assustada Não é o Sei lá Não é meu jeito De ser assim Eu sou muito tranquilo Eu sou Até porque eu pertei Dez anos Né cara Se eu fosse um cara Bravo Igual eu Foi demonstrado Naquele áudio ali Eu teria Sei lá Eu teria estourado antes Mas você vai levando pancada Dez anos levando pancada Levando pancada Pancada E quando você vê Que as pessoas Não tem reconhecimento Disso Não tem uma certa gratidão Chega ao ponto Que eu estourei Estourei com ele Poderia ter estourado Com qualquer outro É isso que eu Que eu digo assim Tem que pensar Respirar Cara Porque é bem complicado Mexer com a música Eu sou a minha Como se mexer Com o filho seu Eu não tenho filhos Mas a Samara Como tem várias Que eu faço Minhas músicas A Samara É como se fosse Meu filho preferido A Samara Por incrível que pareça O estouro dela Que foi Foi a música Que mesmo Trouxe renda Em questão digital O autoral dela É até legal Porque todas as bandas Tocavam Recebiam direitinho Eu sou cadastrado Na Abramo Sempre recebiam direitinho O autoral Era o melhor Mas em questão digital Cara Tem música que Por exemplo A Menina Pavrou A gente lançou Três anos depois Muito legal Sempre recebiam digital Dá pra pagar As continhas Não é muito dinheiro Dá pra enriquecer ninguém Mas dá pra pagar As contas A Samara Eu nunca recebi Não sei o que foi Foi a música Que mais tocou Que mudou a minha vida Mas foi a música Que me trouxe Alguns problemas Igual isso aí Dessa polêmica Me trouxe alguns problemas Porque tudo na sua vida Ela vem Mas traz Vem o pós Mas vem o contra também Mas eu sinto só gratidão Tem como você falar um pouco aí pra gente Por que ela saiu do grupo Então a Samara Ela saiu da banda Ela saiu no Réveillon De 2019 pra 2020 Já tem um ano e quatro meses Que ela tá fora do forró perfeito Ela Na verdade Ela sempre foi diabética Ela Diabetes tipo 1 Aquela mais cabulosa Que você tem que tá tomando insulina Tem que tá controlando a alimentação Tem que tá dormindo bem Do início da carreira Que a gente tinha pouco show Tava um auxiliar tranquilo Quando a gente começou A fazer sucesso Começou a viajar muito A gente chegou a fazer Sete shows por semana Assim Todo dia No Maranhão A gente chegou a fazer De folgar só a segunda Ou só uma terça Ou só uma quarta Fazer quase todos os dias da semana Interior A gente não escolhia lugar pra tocar Você chegava Ia de van Viajava o dia todo Deixava ônibus na cidade Ia de van E sofrimento total E o corpo dela Foi desgastando Cara Ela já não tava Aguentando mais Alimentação na hora errada Às vezes Dormia Pouquíssimo Não só eu Como ela Também com toda a equipe E como ela é diabética Isso foi trazendo Outros problemas pra ela Ela foi piorando Aos poucos Ela teve um problema Na tireóide Ela fez uma cirurgia Essa da tireóide Ela foi ter um pouco depois Fora das últimas Aqui que a médica Condenou Que não deixou ela mais viajar A gente tava Foi fazer o réveillon A gente foi fazer Na verdade O Natal No No Mato Grosso Vem descendo pra fazer o réveillon Aqui em Delta Minas Gerais Ela já chegou em Delta Cara Se nós chegamos Às 8 da manhã A gente viaja a noite toda Chegou Às 8 da manhã Ela tava bem abatida Muito nervosa Muito estressada Não foi pro restaurante Almoçar Na cama Deitada o tempo todo Eu ia lá no quarto dela Não queria receber Tava muito estressada Eu já notei Que tinha uma coisa errada E ela tomava insulina Já não tava dando efeito Do nada Subia demais A glicose Ela comia o chocolate Subia demais Aí tinha que tomar insulina Pra descer E descer demais Ela tava muito Desregulada E esse show de Delta Foi no Reveillon 2019 pra 2020 Ela fez assim Na tapa da beirada Fez muito mal Assim Sem força E ela já veio Quando acabou o show Que a gente veio Depois do show Nós não esperamos Pra ir no médico Ela já chegou Aqui em Brasília Já Veio uma menina Uma dançarina Cuidando ela Querendo desmaiar E a gente Aplicava insulina Pra descer Aí descia demais Ela ficava tonta As ondas Aí comia um doce Alguma coisa Pra subir a glicose Aí subia demais Ela tinha que tomar Outra insulina Ela tava totalmente Desregulada Aí foi quando Ela teve esse problema Na tireoide Teve fazer cirurgia Graças a Deus Muito bem sucedida Ela se recuperou disso Ela já tava com problema Na lombar Pra viajar Numa das viagens Ela não tava levantando mais Porque a diabetes Ela causa Dormos, ossos Essas coisas Pra quem tem diabetes Não sabe Que é um monte De consequências Quando ela veio Ela já chegou aqui E ela se internou Se internou Ficou um tempo Acho que mais ou menos Uma semana Se recuperou E foi ficar em casa Pra se recuperar E a médica dela Sempre falou Você decide Ou você canta Ou você vive Essa vida de shows Não é pra você mais Cara, se tratando De ser A nossa irmã Por mais que ela Estourada Ou assim Uma cantora Que só ela Já chamava A atenção Do público Só ela já Chamava o público Com os shows A gente teve Que abrir mão Ela cuidar da saúde E se não é só ela Não, qualquer pessoa Acho que a saúde É mais importante Que é tudo na vida E é assim Sem falar Ela é formada Em fisioterapia Ela vive de outra renda Também De outra área Ela foi pra clínica Minha irmã Mas ela tem uma clínica Hoje ela tá super bem Trabalhando na clínica É fisioterapeuta Ela trabalha na área De estética Tem seus pacientes aí Não dão conta De atender Dão curso Hoje De massagem Essas coisas Estão super bem Ela mudou só De área Ela saiu da área De cantar Porque não é pra ela mais A gente Não é pra ela mais E foi pra atuar Na outra área dela Que é estética Que tá super bem Graças a Deus Cara, eu pensei Eu pensei em parar Quando ela falou assim Que ela chegou Assim Que ela falou Eu vou fazer um vídeo Falando que Não vou continuar mais E Não vai dar pra continuar mais Eu pensei em parar Seriamente eu pensei em parar Porque assim Nós somos irmãos A gente tava junto O tempo inteiro Na parte boa Na parte ruim Quando era show bom Lotado A gente tava junto Quando era show ruim A gente tava junto Eu pensei várias vezes Assim, parar Comecei a fazer show sozinho Cara No início Eu levava cantoras E o povo comparava Metia o pau Mas metia o pau Essa cantora É doida Não substitui Samara nunca Aí Eu entendi Cara Eu tenho que ir só Vou tentar só Pra ver Porque cantora Eu botar outra cantora Que não vai dar certo Todo mundo vai comparar Com a Samara E não vai dar certo Aí eu comecei A fazer show sozinho Muito difícil no início Mudei o repertório Praticamente todo Nós mudamos também O segmento da banda Você vê que esse segmento Nossa e o novo normal Já foi muito bem produzido Já foi produzido No estúdio Grande em Goiânia O meu produtor Ramon Aguiar Um abraço pra ele O parceiro Vaniel Um abraço Um abraço pra ele Então assim Aí já Veio que já entrou O baixo Já entrou o sanfone E a gente colocou Tudo isso no show Deu uma encorpada Deu uma melhorada Na questão musical Da banda Que a gente já fez Muito show Só guitarra e teclada A gente ia tocar Com o sertanejo famoso Cara Era até engraçado O sertanejo famoso Com a estrutura monstra Com o músico Tá tendo teto A gente chegava Com o teclado E na guitarra Quatro dançarinas Ia e Samara E mandava ver Que o povo amava Cara Gostava pra caramba Com a saída do Samara Eu dei uma melhorada Nessa questão Tanto de Estrutura Como também De musicalidade Também Hoje O nosso show É muito redondinho São músicos talentosíssimos Uma galera muito boa Essa galera Fecha a camisa comigo E estão tudo aí Nessa pandemia Eu sou fêmeo bacarão Mas a gente tá Se virando nos 30 Se Deus quiser A gente vai voltar mais forte Mas voltando Ao assunto da Samara Quando a Samara Falou Cara Eu achei Que vai ser difícil Demais E foi Não né O ano 2000 Eu fui pra Rondona Fazer uma temporada De Rondona Nossa Teve contratante lá Cara Que massacrou Assim Falou que a banda Ia acabar Que a banda Não era a mesma Que sem Samara Não existia Forra perfeito E graças a Deus Que esse material novo Hoje a gente lançou Um material agora Que se chama Um TBT Que a gente lançou Com as antigas Carinho Piseiro A gente nunca tinha gravado Piseiro E ficou muito bacana O resultado tá muito positivo Costumo falar o seguinte Deus às vezes Te tira de um lado E te dá do outro Não era esse mundo Aqui pra Samara Porque ela não aguenta mais Mas eu diria Que hoje a gente tá mais forte Tá mais consciente As pessoas tão abraçando A ideia já Que não foi fácil Fazer as pessoas Abraçarem essa ideia Já estão abraçando Já entende que Forra perfeito Eu sei que elei sozinho Já entende que Hoje a gente tem um show Muito bacana Muito agradável Mesmo sem a Samara Então cara É esperar passar Tudo isso aí Pra gente cair na estrada E mostrar nosso potencial Também de uma forma Bem diferente Mas também Com muita qualidade E a outra coisa João Que eu gostaria de saber É que toda a galera Que é fã da banda Forra perfeito Desde os anos 2008 2009 Até esse exato momento Gostaria de saber Sobre assim Nós estamos vivendo Esse momento Muito difícil Nessa pandemia Mas acredito eu Que a banda Forra perfeito Tem alguns projetos Por vir Tem como você falar Um pouco aí Dos projetos Que estão por vir Pela banda Fala um pouco aí Pra gente Deixa nós aí Atualizados É A gente tem muito projeto Né cara A gente tem sonho A gente tem duas músicas inéditas Ainda que era Pra lançar A gente tá esperando Passar um pouco Essa pandemia Pra lançar Essas músicas Eu acredito muito Essas músicas Virão com participações Não posso falar Que agora Até porque Pode mudar Alguma coisa Na participação Mas Virar com participações Lancei agora Esse material Que as antigas As principais músicas nossas Inclusive Tá nas plataformas aí É só pesquisar lá Top TBT Forró perfeito São as antigas Forró perfeito Tá em todas As plataformas aí Digitais Ficou muito legal Esse projeto Eu acho que sim Que é um projeto Que vem muito inovado A gente não copiou ninguém A gente fez um negócio Bem diferente Bem dançante Tem um novo normal Que foi o CD Que a gente lançou Nessa pandemia Que eu já fiz E a Samara Que foi um desafio grande Foi o primeiro Que eu fiz Sem Samara Tá indo super bem Agora cara É trabalhar Rezar que passe tudo isso Pedir pra Deus Nos proteger Que passe tudo isso O quanto antes A gente voltar pra estrada Porque a maior divulgação Que existe Que um artista É fazendo show Você tem um CD bom Muita banda tem um CD bom E você chega no show Não chega igual ao CD O nosso show Eu garanto Que ele chega igual ao CD Ou mais animado Ou melhor A gente sempre teve esse cuidado De apresentar um show bacana Com estrutura Com musicalidade legal A gente cobra muito Aqui dos meninos Aqui O show não tá bom nisso Tem que melhorar E Projeto pra Futura É basicamente isso Que passa essa pandemia A gente tem mais duas músicas Pra lançar A gente dá nossos CDs De graça Em shows Quem vai em shows Sabe A gente não tem gosto De dar CD Apesar que o CD Hoje não tem como Muito divulgar O CD A galera já vai lá embaixo Mas Projeto Futura É isso Divulgar Ver se a gente cresce Nas redes sociais Crescer no YouTube Que é um negócio Muito complicado Se você trabalha Com o YouTube Você sabe que os vídeos Não estão dando A visualização que deveria dar Porque acho que todo mundo Foi pro YouTube Então assim Ficou bem com o Correio Mas é um novo mercado Então nosso projeto É isso aí Acertar mais uma música Acertar aí Não precisa ser uma nova Samara Mas acertar uma nova música E eu tenho fé Que Deus vai nos abençoar Na hora certa No tempo certo E a gente vai chegar lá Se Deus quiser Pois é João Gostaria de te agradecer muito Por você ceder essa entrevista Aí pro nosso canal Você que é um cara muito Gente boa E assim Com essa entrevista Eu pude assim Perceber Que vocês tiveram Uma infância muito difícil Para vocês que vieram da roça E sofreram bastante Então desde já Muito obrigado E só tenho a agradecer Qualquer coisa É só você me chamar Lá no meu Instagram E rapaziada Também vou deixar o Instagram Junho aqui na descrição Para vocês ir lá E começarem a seguir eles É, eu queria cara De coração mesmo Te agradecer Você sempre foi um cara Imparcial Que eu vejo Eu te acompanho As suas notícias Aí O que você posta Aí Você sempre faz um trabalho Muito cuidadoso Com os artistas Às vezes até Sobre polêmica Você faz de um jeito Muito bacana Parabenizar você Pelo trabalho Continue assim Obrigado Por ter aberto Esse espaço Aqui pra mim Tô muito feliz De estar aqui Conversando com você Precisar da gente A gente tá à disposição Pedir pro pessoal Também seguir a gente No Instagram É ArrobaOficial Forro Apefeito Nosso site também Tá no ar Lá Se quiser Acompanhado Se Deus Que a gente vai estar Postando na agenda A gente torce Que passe tudo isso Logo Só te agradecer mesmo Que Deus te abençoe Brigadão pelo espaço A você aí de casa Que tá assistindo também Muito obrigado A você que gosta Do nosso trabalho Nossos parceiros Nossos empresários Que sempre estão trabalhando Que acreditam no projeto As rádios Que toca Você DJ Que toca Você que postou O nosso material No seu canal Pode ficar tranquilo A gente não derruba Divulgador Foi um problema Que a gente teve Com a música Samara Só isso Pode postar tranquilo Que vai ficar aí Pra sempre Uma palavra que eu dou aqui Um grande abraço E fica com Deus Bom Tamo junto Obrigado E é nós Qualquer dia Nós se encontra Aí em São Paulo Em qualquer lugar Pra nós Fazer mais uma conversa Tamo junto